Legal. Então vamos... Vamos lembrar algumas coisas referentes a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Três dias atrás, fizemos a comemoração do Orapunima. Então, nessa ocasião, nós pescidamos bastante Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então esse é um tema que sempre nos inspira. Nós estamos ainda participando do passatempo da Lila de Titânia, como esse movimento de Sankirtana se espalhou por ele. A infância de Chaitanya Mahaprabhu foi registrada e... numa biografia de um amigo de infância dele, chamado Murari Gupta. Murari Gupta era médico. Ele presenciou, ele teve, era sempre coleguinha de Chaitanya. E aí deu as informações de Chaitanya da sua infância. Depois, na parte de Chaitanya... O nome de Chaitanya, ao nascer, recebeu de seu avô, escolheu o Ibisbamba. Mas ele logo recebeu dois apelidos. Um era Nimai, porque ele nasceu debaixo de uma árvore de mim. Ou então também Gouranga, porque a cor da pele era dourada. Então as senhoras chamavam de Gouranga. Gouranga, Anga quer dizer corpo. Corpo dourado. Então a Chaitanya, na sua adolescência, estudou e... Ele conseguiu atingir o nível máximo de estudo. Assim, a maestria, o doutorado, antes dos 20 anos de idade. Assim, um fenômeno. Então ele era muito intelectual. E vivia numa cidade, Navaduipa, que é uma cidade, um centro acadêmico, muito importante na época. Ali tinha visões, assim, de alto nível. Como, por exemplo, Sarobal, Batatiária, estava em Navaduipa. Mas aí depois ele teve que sair de Navaduipa. Por questões de política entre os acadêmicos. E quem abrigou foi o rei Patraparudra, de Oriça. Mas tinha pessoas muito, assim, eruditas. E Chaitanya Mahaprabu se destacava. Ele, quando acabou os seus estudos, ele, imediatamente, formou sua própria escola. Naquela época era diferente. A escola, o mestre, os estudantes acompanhavam o mestre por anos. E o mestre passava todo o seu conhecimento para os jovens. E Chaitanya Mahaprabu tinha, assim, nessa fase acadêmica, ele era, assim... Ele gostava de debater, de debates filosóficos. E ele desafiava todo mundo. E ele ganhava de todo mundo. Então, os grandes eruditos lá, os catedráticos, temiam encontrar Chaitanya porque iam ser desafiados para um debate. E seriam derrotados. Foi assim que chegou, uma vez, em Navaduipa, uma grande personalidade que vivia pelo país, por todo o país, fazendo debates filosóficos. Seu nome era Keshavakashimir. Ele era uma pessoa muito importante. Ele andava cercado pelos secretários e assistentes e estudantes e tudo. Mas chegou em Navaduipa e desafiou, assim, qualquer um para debater com ele. Mas ninguém aparecia. Eles sabiam que Keshavakashimir era, assim, invencível. Inclusive, tinha o título, né, de Dikvijaya, aquele que venceu em todas as direções. Então, até questionava, assim, os eruditos de Navaduipa, talvez, Nimai Pandita. Dikvijaya Pandita, que Tani Mahaprabhu recebeu esse título de Pandita, que é dado, assim, para pessoas altamente eruditas. Talvez, Nimai Pandita, que era, assim, um jovem poderia debater com esse grande debatedor e se perdesse, seria, assim, uma coisa natural de um jovem diante de uma pessoa diferente. Então, aconteceu que um dia Tani Mahaprabhu estava ao ar livre nas margens do Ganges com seus estudantes e estava dando uma aula ao ar livre. E calhou que naquela situação o grupo, junto com o Keshavakashimir, estava passeando pelas margens do Ganges. Chegou ao lugar onde Tani Mahaprabhu estava com seus estudantes. Então, Tani Mahaprabhu foi muito respeitoso com ele. E Keshavakashimir falou que, Ah, já ouvi falar sobre você, você deve ser o Nimai Pandita. Então, Tani Mahaprabhu, muito respeitosamente, ele pediu a Keshavakashimir para que compusesse versos glorificando o Rio Ganges. E ele aceitou isso, esse pedido, e começou a compor versos, um após outro. Ele compôs cem versos, imagina, cem versos bem elaborados. A gente aqui no Brasil sabe daqueles repentistas do Nordeste, né? Que ficam falando qualquer coisa, inventam palavras. Mas não era assim, não. Eram versos com construções literárias, ornamentos poéticos e tudo. Então, quando ele acabou de compor, assim, na hora, aqueles cem versos, Tani Mahaprabhu falou assim, é uma coisa impressionante isso daí. Porque, acho que nenhum outro ser humano seria capaz de uma façanha como essa. Mas, então, Tani Mahaprabhu falou assim, Olha, acontece que eu fiquei numa dúvida num verso que você falou. E Tani Mahaprabhu, assim, ele recitou o verso. Que tinha se recitado no meio daqueles cem, né? Então, o queixo e o amacaxime ficou muito admirado, assim. Ficou assim, mas... Como é que você decorou um verso, assim, falado, assim, no meio de... Outros cem, outros versos, então. Aí, Tani Mahaprabhu falou assim, Que, ah, é que tudo que eu escuto, eu guardo de memória. Aí, que o queixo e o amacaxime já ficou espantado. Então, ele falou, e esse verso, o que que tem nesse verso? Aí, Tani Mahaprabhu falou, olha, eu vejo alguns defeitos nesse verso. O queixo e o amacaxime, assim, repetia o verso e analisava e ficava assim... Olha, eu acho que o verso está perdido. Aí, Tani Mahaprabhu falou, olha, eu vejo aí cinco defeitos. E o queixo e o amacaxime já, assim, um pouco nervoso, já, assim, de novo, repetiu o verso que ele compôs e falou... Então, para mim, esse verso está perdido. Aí, ele falou assim, mas você acha que tem defeitos, então você vai ter que apontar esses defeitos. Quer dizer, o queixo e o amacaxime que desafiou Nimai Pandita, Tia Itanya Mahaprabhu. Aí, Tia Itanya Mahaprabhu mostrou, está descrito no Tia Itanya Tiaritama, então... Deu todas as, assim, as referências técnicas de, assim, detalhes muito sutis, assim, de... De que a, por exemplo, a analogia não estava muito bem empregada e, assim, alguma repetição desnecessária. Coisas pequenas, assim, detalhes, assim, de uma composição poética para ser perfeita. Isso foi, assim, a vitória de Tia Itanya sobre esse grande erudito. É dito que Tia Itanya continuou a ser muito respeitoso com ele. O queixo e o amacaxime era um baixo na água. Aí, se fosse um impersonalista, ele ia ter que escutar. Mas ele foi respeitoso. Depois, o queixo e o amacaxime voltou para o lugar onde ele estava hospedado e... Durante a noite, ele não conseguia dormir, que estava preocupado. Ele estava muito, assim, abatido. E, assim, ele falava assim, orava para Deus a Sarasvati. E, assim, tu me deste uma benção que eu não seria derrotado. E por que você permitiu que eu fosse derrotado num debate e tudo? E estava, assim, quase que em desespero até. Ao ponto que ele, assim, dormeu porque de fatiga, né? E, assim, a deusa Sarasvati apareceu em sonho e falou para ele. Olha, não se preocupe. Porque aquele que te derrotou não é um ser humano ordinário. Ele tem uma natureza divina. E, assim, o queixo e o amacaxime acalmou. E o amacaxime era, assim, um dos mestres espirituais da linha de Nimbarka. Então, assim, um asinava muito respeitado. Então, essa foi, assim, a fase acadêmica de Chaitanya Mahaprabhu. Foi, assim, um sucesso. Depois disso, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito famoso, né? Principalmente na área da Bengala, que incluía o Oeste Bengala, a Bengala do Oeste e a Bengala do Leste, que hoje em dia é um país independente da Índia chamado Bangladesh. Então, Chaitanya Mahaprabhu tinha casado com Lakshmi Priya. E ele resolveu fazer uma viagem até a Bengala do Oeste, né? Hoje é Bangladesh. Para dar conferências e, assim, ele iria ganhar doações para a sua vida familiar, né? E ele fez, assim, uma turnê muito bem-sucedida. Porque ele estava, assim, já com a fama de ser um acadêmico muito interessado. Aí, quando ele voltou para Nabadwipa, ele recebeu a notícia que a sua esposa tinha falecido por causa de uma mordida de cobra. Logo depois, a sua mãe, preocupada, porque agora ele era viúvo e ele poderia tomar a decisão que seu irmão mais velho tomou de entrar para a vida renunciada e tomou saniassi e ele saiu de casa e nunca mais tiveram notícia dele. Então, a sua mãe, a Mataji Chaitlevi, imediatamente ela providenciou um novo casamento para Chaitanya. Desta vez, com uma moça muito prendada, chamada Vishnu Priya. Então, seu pai, Jaganatha Mishra, faleceu e ele reuniu seus estudantes e foram até a cidade de Gaia, no estado de Bihar, onde tem o templo de Vishnu Pada. Esse templo é muito interessante porque a deidade do templo é uma pedra onde que tenha impresso os pés do senhor Vishnu. Por isso se chama Vishnu Pada. E esse templo tem a especialidade de fazer ritos de funeral, de pinda. Então, Chaitanya Lash chegou lá e ele ficou muito impressionado com a recitação dos mantras, das vedas que os brahmanas faziam. E, além disso, ele soube que nessa cidade de Gaia estava presente uma personalidade santa que ele já tinha conhecido, chamada Eswaraturi. O seu pai, quando aparecia alguma personalidade santa, um saniasso importante na cidade de Nava do Ipa, ele convidava para ir em sua casa, para ter alguma refeição e depois, assim, falar alguma coisa. Então, Chaitanya Mahaprabhu já tinha conhecido Eswaraturi. Então, foi ver em Eswaraturi e, nessa visita, Chaitanya Mahaprabhu pediu para ser iniciado e ganhou a iniciação. Quando Chaitanya Mahaprabhu ganha essa iniciação, a sua vida mudou completamente. Ele queria até ir direto para Brindavana, mas aí tiveram que convencer ele que, não, não, você tem obrigação de ter esposa lá em Nava do Ipa, você e sua mãe também e tudo, você tem que voltar para lá, sua mãe agora está virruva, você tem que voltar lá e ter seus estudantes também. Então, ele voltou para Nava do Ipa, mas, mesmo nessa viagem de volta a Nava do Ipa, ele estava em êxtase completo, só militando em Irada Krishna. Teve, inclusive, uma visão de Irada Krishna e, quando chegou em Nava do Ipa, ele tentou retornar às suas atividades como professor, mas não conseguiu. Ele só pensava em Krishna, 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 Krishna. Aí termina sua fase acadêmica e entra na fase devocional. Lá em Nava do Ipa, assim, em geral, o ambiente era de impersonalismo. Ninguém queria saber nada de religião, todo mundo era cristão, só acadêmico, assim. Mas tem um grupo, um pequeno grupo de Vaisnavas, né? Liderados por Adwaita Charya e outras pessoas, como Shrivasa, por exemplo, Haridash Thakur estava junto. Então, eles acolheram Chaitanya Mahaprabhu nesse grupo e começaram a se reunir na casa de Shrivasa Pandita. Então, nessas reuniões, assim, a portas fechadas, só com aquele grupo, assim, íntimo de Vaisnavas, Chaitanya Mahaprabhu revelou a sua natureza espiritual, sua natureza divina. E, assim, ficaram nessas reuniões todas as noites, até que o pessoal do bairro começou a fazer fofoca, lá pensando que o que eles estão fazendo lá toda noite, de portas fechadas e tudo. Então, Chaitanya Mahaprabhu resolveu abrir as portas e sair pelas ruas cantando Mahamata Hare Krishna. E, assim, começou o movimento de Sankirtan, em Chaitanya Mahaprabhu. Pouco depois, Chaitanya Mahaprabhu resolveu tomar Sanyasi, assim. E ele recebeu o Sanyasi de um Sanyasi de outra linha, de uma linha de Shankaracharya, chamada Keshama Bharati, em outra cidade, uma cidade perto de Nabaduipa, chamada Kattwa. Então, isso foi uma surpresa geral que, agora, Chaitanya Mahaprabhu renunciou à sua vida familiar e a sua mãe ficou desesperada porque ia perder o contato com seu filho, mas Chaitanya Mahaprabhu chegou para ela e falou, Mãe, esse corpo te pertence, então é você que vai determinar onde que eu vou ficar. Porque ele não caía bem, não era próprio do Ashram de Sanyasi estar no mesmo lugar onde que ele tinha a vida familiar e todo esse envolvimento social. Então, resolveram que era bom Chaitanya Mahaprabhu ir para a cidade de Puri, no estado vizinho da Bengala, que é Oriça. Nessa cidade de Puri tem o famoso templo de Jaganata, que tem todo ano esse grande festival, e muitas pessoas de Nabaduipa iam fazer essa peregrinação em Puri. Então, assim, a sua mãe, Chaitanya Mahaprabhu, poderia ter notícias de Chaitanya e, assim, não ficava desprovida desse contato. E Chaitanya Mahaprabhu foi a Jaganata Puri e, assim, logo ele teve um grande sucesso com a grande conversão de Sarumabalma Bhattacharya, que era, assim, o conselheiro do rei Prataparudra. E era, assim, de inclinação em personalismo e tornou-se um Vashnava. Aí, Chaitanya Mahaprabhu falou, agora eu vou fazer uma viagem pela Índia. Eu vou para o sul da Índia e eu vou... Ele tinha dois motivos, duas razões para essa viagem. Ele tinha dois motivos em mente. Primeiro, expandir o canto do Mahamantra Hare Krishna. E, segundo, ele queria descobrir o paradeiro do seu irmão, Visvarupa, que tinha tomado Sanyasa e saído de casa. Então, ele imediatamente partiu. Os devotos de Jaganata Puri ficaram muito apreensivos que... Ah, nós vamos perder Chaitanya Mahaprabhu, mas ele prometeu, eu vou voltar. Eu vou voltar, que eu prometi para minha mãe. Então, nessa viagem, Sarumabalma Bhattacharya deu uma dica para ele para encontrar um devoto muito avançado, que era governador numa província mais ao sul, que foi Ramanandaroy. E Chaitanya Mahaprabhu teve um encontro ocasional com Ramanandaroy, às margens do rio Godavari. E assim teve esse relacionamento com Ramanandaroy, que depois se tornou um associado íntimo de Chaitanya e abandonou toda a sua carreira de governador e foi para Jaganata Puri. E lá ficou com Chaitanya até o final. Aí Chaitanya Mahaprabhu foi ao sul da Índia e depois subiu pela costa oeste da Índia. Quando ele já chegou lá em cima, já no estado de Maharashtra, numa cidade famosa chamada Pandharpur, ele teve a notícia que seu irmão tinha abandonado o corpo. Então, ele voltou para Jaganata Puri. Ele gastou seis anos fazendo essa viagem e depois uma viagem para Vrindavana. Então, depois ele se estabeleceu em Jaganata Puri por 18 anos. Dezoito anos que ele ficou em Jaganata Puri. A maior parte desse tempo, Chaitanya Mahaprabhu estava na sua consciência interna, meditando em Krishna, participando diretamente dos passapelos de Krishna. Quer dizer, Chaitanya Mahaprabhu teve a sua primeira fase. A fase acadêmica, a fase de Girehasta, até os 24 anos. 24 anos ele tomou Saniassi e foi para Puri. De lá, ele teve seis anos de viagem. Depois ficou 18 anos e ele saiu desse mundo em que nós estamos aos 48 anos. Então, esse é um resumo muito rápido da vida de Chaitanya. Chaitanya é uma das pessoas desse mundo que tem a mais completa biografia. principalmente nesses 18 anos em que ele esteve em Jaganata Puri. Ele teve uma companhia constante. Pelo menos dois devotos constantemente, dia e noite, constantemente com ele. Um, seu servo pessoal Govinda e outro, seu secretário Swarupa Damodara. Swarupa Damodara era uma pessoa muito intelectual e ele registrou tudo o que aconteceu na vida de Chaitanya nessa época. Então, nós temos... Depois passou toda essa informação, essas informações e também outros devotos como Dago Nata Dasa Goswami também deu todos os depoimentos, Urupa e Sanatana. Deram todas as informações para Krishna Dasa Kavirajni compor essa biografia de Chaitanya Mahaprabhu, chamada Sri Chaitanya Charitambri. Outra biografia de Chaitanya foi feita por Vrindavana Dasa Takura, que era, assim, um menino na época que Chaitanya estava em Navaduipa. Mas a sua mãe, Narayani, que é sobrinha de Srivasa Pandita, presenciou todos esses acontecimentos e passou todos esses acontecimentos para... Seu filho brindava na Dasa Takura e ele compôs o famoso livro Chaitanya Bhagavata. Então, assim, nós temos essa misericórdia de ter acesso a essa biografia de Chaitanya para inspirar a nossa vida e, assim, expandir esse movimento de Santirta, né? Da... do canto congregacional dos santos novos de Krishna. Chaitanya. Valeu, Krishna.